E aí, você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. É mais fácil ainda. Avião Espião no aguardo. Iniciando a operação de vigilância com Avião Espião. Torreta Sentinela disponível. B, assegurado. Uuuuuh. Avião Espião com 50% de... Ah, vai que eu morro, véi. Não. Peguei logo uma torreta ali, para os caras não saírem, mano. Ué? Peguei no bravo. Peguei no bravo. Peguei no bravo. Asegurando-a. Tirou o respawn, será? Tirou? Tira assim, vira assim. Tira assim, eu não viro. Avançou demais no spawn. Avançar muito, não. Tira. O inimigo tem C. Tá obtido. Perdeu. 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 Perdendo o B. Perdendo o B. O inimigo pegou o Alfa. Não, eu vou chutar a frente. Aqui. Tem mais um aí, tem mais um aí. Não. Perdendo o bravo. Vamos selar a vitória, e vencer de novo. Vamos selar a vitória, e vencer de novo. Caralho, pegando alto sanguinário aqui, velho. Meu Deus, ele tá quase acabando dessa arma. Meio tempo. Ih, soltei helicóptero, mano. Mas que bosta, velho. Nossa, eu nem pensei no... O negócio tava acabando. Terminei não, Kino. Tô upando... Eu tô... Eu parei de pegar os gold, né? Tô só upando as armas agora. Tô nas armas, aproveitando o WXP, pra upar todas as armas. Asegurando A. Asegurando B. A gente tá pegando o controle. O inimigo pegou o Charlie. Ame. Nossa, essa mulher dá umas gemidas. Nada a ver, mano. Os caras puseram uns gemidão no Zap, assim, cara. Não! A sentinela veio aqui. Ela foi foda-se. Ah, não. Estava fazendo morte blanco. Explodiram minha sentinela. Estava vendo um bicho ali. Pegando o pé. Nossa, trampo pra pôr a sentinela ali. Os caras destroem ali esse burro. Avião espião hostil estabelecido por cima. Mano, essa sala tá muito boa, velho. Por que que o almoço saiu, mano? Tá gostosinha. Nossa, almoço. Você não tinha que ter saído aqui, velho. Você não tem noção o tanto que tá fácil essa sala. Tá muito fácil, velho. Eu até imaginava que ia ser assim. Mas eu tô no lobby bom pra caramba também. Nossa senhora. Tanto sanguinário que eu peguei aqui. Deve ter acabado a missão, velho. Cara, esse sistema de que o streak desse jogo é bizarro. Tô tipo, destruindo os caras. O moleque pega um helicóptero, mano. Não, é horrível o streak desse jogo, cara. E pra que os caras inventaram isso, mano? É, isso aqui. Os caras tão sendo destruídos. Pegaram um helicóptero. Não, porque a gente vai tomar um pause aqui. Ele fica vendo. Almoço. 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 Espelha. Almoço. E aí E aí E aí E aí E aí Mano, o tanto de sanguinário que eu peguei nessa porra, velho Não tem lógica Baixa confirmada Eu peguei uns 5, 6 sanguinários já A gente tá sendo dominado Peguem essas posições Pegando o Charlie Ah, velho Aí, peguei mais um De 10 aqui nessa porra Segurando o B Nossa, a próxima partida em compensação O pau que eu vou tomar, velho Vamos tomar o couro O couro, mano Vai ser gostoso Segurando o C Perdendo o Alpha Lutem até o fim Vamos virar essa E aí Não, explode minha assenta em pena, não Perdendo o Alpha A gente tá perdendo A gente tá perdendo essa luta Cara, nós estamos perdendo ainda Perdendo, Charlie Eu tô me perdendo aqui Eu tô tipo com 70kg Nossa, tô com 65kg A gente tá chegando A gente tá se distanciando A gente tá chegando Tô na B, tô na B Nossa, tô comendo A gente tá chegando Nossa, tava com muita B O B. Ficou bosta. Isso, cai só em mim. Ele cobre essa porra. Pegando o Charlie. Não. 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 Os inimigos destruíram a sua torreta sentinela. Avião espião hostil estabelecido acima. Asegurando o Charlie. Cara, não tem lógica isso aqui. A gente perdeu o B. Não tem lógica essa parte difícil. Pegando o Bravo. O cara falando. MT é fácil, né pai? Quero ver eu fazer isso no controle. Que eu jogo no controle. A gente perdeu. Aí é God. Quase que eu não peguei. Mano, tô com 76 kills. Tô com um helicóptero aqui. Eu não posso soltar. É só a massa. Muito bom, velho. Mano, que lobby foi esse, velho? Também o pau que nós tomamos no último lobby. Tomamos um pau lascado. Caiu nesse lobby aqui. 76 kills, velho. Caramba, eu upei muito essa arma. É louco, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.